Ai, 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 polícia, 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 ai, 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 agora eu pego, ai, ai, não, 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 não pode tirar da polícia, toma, você está preso o senhor Hulk, estava andando no acostamento Não estava, Hulk não estava fazendo nada de errado, Hulk ser um super herói, polícia Você é super herói, coisa nenhuma estava andando no acostamento, uma multa de 800 reais dobrada por dois por fazer isso Não, 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 não Eu estou, agora eu vou te dar uma perseguição porque você está me devendo uma, uma, ai Parece que eu meti a fuga naquele pestinha. Cadê ele? Rocky, eu estou preso. Você fez isso com uma criança. Não. Não fica triste, bebê aranha. O que está acontecendo com você? Eu estou triste. Não. Não. Droga, droga. Eu estou triste. Ele está subindo aos céus. Está muito errado, mas estou. Eu entrei no momento errado, mas subiu. Dane-se. Oxe, você caiu. Isso tudo era uma encenação, bebê aranha. Claro que não. Eu preciso de uma coisa para me recuperar. Uma namorada. Eu vou ter que ir atrás de uma namorada para você. Urgente. Vai, vai, vai. A única coisa que pode curar o bebê aranha é o amor verdadeiro. Vamos, Hulk. Vamos procurar uma namoradinha para o baby spider. Aqui. Eu acho que aqui tem algumas crianças aqui na creme. Oxe. Mamãe. Mamãe. Oi, gatinha. E aí? Beleza, mulher Hulk? O que você está fazendo nessa posição ridícula? Calma, Hulk. A minha amiga, ela está presa pelo homem invisível. A Ravena contratou ele para prender a X-Hulk. Ah, quem que está falando isso? Eu. A menininha aqui. Ah, a bebê aranha. A bebê aranhinha. Sim. Eu achei que era a sua mãe que estava falando. A mulher Hulk. Sim. Não, mamãe Luke não fala. Ela é uma garota muito espertinha. Ah, olha só, menininha. O meu filho, bebê aranha, ele está muito triste porque ele acabou de sofrer um acidente. Vem cá, deixa eu conversar com você aqui. Vem. Você quer o meu ajuda? Eu sei que você ama muito ele e o seu sonho é namorar com ele. Então, eu vim ficar, procurar você para te pegar e levar até ele para você pedir ele namoro e ele assim ficar feliz. Deixa eu coxar a minha cabecinha aqui. É, eu amo ele e eu não gosto de ver ele triste. Então, eu acho que eu quero fazer essa missão. Yeah! 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 Essa vitória merece uma música! Yeah! Eu vou dançar. Eu adoro dançar. Yeah! Yeah! Outra, uma coisa que eu sou minha. Yeah! Yeah! Atzabor a show, o calacolizão. Yeah! Vai deixando seu joinha pessoal Vai no vídeo Porque o bebê aranha conseguiu uma namorada Agora Como toda notícia boa Temos uma notícia ruim Só falta essa Fala logo o que que é Você tem que soltar a minha mamãe do Homem Invisível Não, 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 pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like e nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, tá bom Yes, vamos pau livre Vamos Vamos Vamos, eu adoro motos Sério? Aprendi com a minha mamãe, aham O bebê aranha tem uma Yes, então eu vou querer dar uma XRE dele, tá ligado, bruxo? Isso ficou muito engraçado, ok Vamos indo e calma aí Adoro o mandrake, principalmente quem faz motovlog Você conhece o canal do Pedrinho? Aham, eu adoro assistir os vídeos deles que estão programados e ele corre de vacas Isso que eu odeio nas motos É muito ruim mesmo, bebê aranha Agora vai, vamos até o bebê aranha homem E aí vocês, eu vou te dar de presente pra ele Vamos Ó, ele tá logo ali, ó É só você ir E tentar Tentar falar pra ele E a moto A moto dele? Ah, ele sofreu um acidente, deve estar no conserto Agora vai lá, vai Ah, ah Hello, everyone Oi, bebê aranha Falaram que você estava meio mal Será que ele vai falar alguma coisa do que você... Ai, gatinha Eu tava mal, meu irmão Você veio fazer do que aqui? Já ouvi A presente A mandada do Hulk, aquele seu amigo Ele falou que tinha um... Tava te devendo alguma coisa Ah, eu entendi Ainda bem que ele mandou você Você cura todas as minhas machucadas Quer saber? Vem aqui Uou Não pode ser Maldição, não Maldição Eles se apaixonaram Parece que tudo deu certo O bebê aranha Agora virou uma criança boa de novo Yes Você parou com o meu bebê Agora vai ter uma bexiga em chão Ai Você tá muito namorado Ele é invencível Eu não acabei com ele não Eu só queria já Dar um chega pra lá pra ele Chega pra lá É perseguição de moto Ai Toma aí Você acha que vai ficar Entrando em loja de comer Ah, vai fugir? Vai fugir? Pera aí Foda aí Foda aí Não, não, não Me mata, 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 me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Você perdeu a sua morte E seu namorado E agora eu vou viver feliz para sempre Eu só dei ela de presente pro meu filho E eles foram apaixonados E aí depois eu fiz uma trollagem Jogando uma bazuca neles dois Enquanto eles se beijavam Só que aí ela ficou chateada e foi me perseguir E aí eu roubei a moto dela E agora a moto dela tá perdida É, entra aqui nesse círculo Entra Mulher Hulk, por que você acha que eu vou entrar no círculo de gás? Não é água de amor Ah, é água? É água Eu sou trouxa, vou fingir que eu acredito Fogo em você Porque você acabou com seus filhos Toma Eu não chato Nunca mais eu vou te dar um beijinho na bochecha Não é água de amor Ah, é água de amor Ah, é água de amor Ah, é água de amor